No longe do cerrado, uma mistura de força e beleza. Cenário onde um musculoso jatobá se exibe vaidoso para o céu. Agarrados à terra, tem também o anjico, a moreira, o bálsamo. Espécies de plantas que lançam para o alto um recado que a anezília e a ângela sabem escutar muito bem. Elas são representantes da comunidade quilombola cedro. Aprenderam que essas e muitas outras plantas podem curar. Quando os pais iam para o cerrado, sempre a gente acompanhava eles. Toda planta eles iam arrancar e explicavam para a gente, ensinando a gente como fazer a coleta, para que servia, como você poderia conhecer aquela planta. Então foi o nosso conhecimento que a gente fez desde os 8 anos de idade. Até cada dia a gente está aprendendo mais, porque além disso, com os pais, com os parentes, com os tios, e com outras comunidades também que a gente aprende, que tem o mesmo conhecimento. O centro de plantas medicinais aqui da comunidade é pequeno, mas aqui é uma riqueza muito grande das espécies nativas do cerrado. São árvores, são flores, das quais são utilizados cascos, são utilizadas também as raízes para a produção dos medicamentos. Os quais não há nenhum selo da Anvisa, mas já é a tradição oral, que passa de boca em boca e a cura vai se espalhando. Na mesa está a parte da coleta que a comunidade faz nos campos do cerrado. Guaco, eucalipto, sabugueiro, raiz do algodãozinho, da amarelinha, a casca do barbatimão e sementes de bálsamo. Essas sementes de bálsamo são responsáveis, segundo a Ângela, como depurativo do sangue. Aqui são produzidas 150 fórmulas para várias doenças. A Anvisa vieram aqui com os policiais e fecharam, e aí ficaram uns tempos fechados, aí a gente lutamos, conseguimos abrir. A gente não tem o selo da Anvisa, mas estamos trabalhando direitinho e estamos até hoje. O tempo passou, o trabalho nas trilhas do cerrado, manteve o ritmo. Já virou tradição na redondeza, todos os dias tem gente vindo até a Ângela em busca de alívio. Você precisa de remédio para quê? Para gastrite. Gastrite, está passando mal tem muito tempo? Tem. O cachorro mordeu, aí eu fui no municipal, fiquei uns dois meses fazendo curativo, mas ele estava infectado com a leite humaniosa. Aí eu falei, vai demorar porque a infecção passou para o osso. Você acha que aqui pode ter um medicamento para você? Ah, eu acho que sim, né? Porque aqui é muito falado, né? Quanta riqueza no verde, quantas línguas e códigos sussurram galhos, ramos e flores neste imenso cerrado. E enquanto houver quem traduza, entenda e mais do que isso transforme tudo em produtos fitoterápicos, A cultura e a ciência serão nossas aliadas para viver melhor. O remédio que a gente queria ter é que o pessoal, que a gente tivesse mais apoio, sabe? Principalmente dos assim que a gente não tem, sabe? Então, tem vezes, nem o município, tem pessoas do município, de mineiros aqui, não conhecem a nossa comunidade. Então, a gente quer, esse aí é o remédio que a gente queria, tivesse um jeito de passar para eles virem cá e conhecer. Tchau, tchau, tchau.